Música Consagrando o Brasil a Nossa Senhora Entregando a sua família nas mãos da Virgem Maria Ó minha Senhora e também minha Mãe Eu me ofereço integramente todo a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos Minha boca, tudo o que sou Desejo que a vós pertença E com parável Mãe Guardar e me defender Como filho e propriedade vossa Amém Como filho e propriedade vossa Quero ouvir você cantando agora Ó minha Senhora e também minha Mãe Eu me ofereço Eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos Minha boca, tudo o que sou Desejo que a vós pertença E com parável Mãe Guardar e me defender Como filho e propriedade vossa Amém Consagrando o Brasil a nosso Senhor Entregando nas mãos da Virgem Maria A sua vida e a sua família Cante forte no seu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos Vós meus olhos, meus ouvidos Minha boca, tudo o que sou Desejo que a vós pertença E com parável Mãe Guardar e me defender Como filho e propriedade vossa Amém Mais uma vez, como filho Como filho Propriedade vossa Vamos aplaudir Nossa Senhora